Em 2016, será a primeira vez que moradores de Cambé vão participar de eleições no sistema biométrico, aquele em que o cidadão é identificado por meio das digitais. Como o prazo para o cadastramento está acabando, teve fila hoje no fórum da cidade. RG, título de eleitor e comprovante de residência. Parece óbvio, mas ainda tem muita gente que perde a viagem por não trazer uma conta de luz ou de água atualizada. Aqui em Cambé são quase 75 mil eleitores e os que ainda não realizaram o cadastramento biométrico estão tendo uma segunda chance até o dia 30 de novembro. Até agora, quase 50 mil cambenses já realizaram o cadastramento biométrico. Isso representa cerca de 65% no total. O prazo teve que ser prorrogado porque houve atraso na entrega dos kits. Esse equipamento teve um atraso do envio do TSE para o nosso tribunal e do tribunal para os cartórios eleitorais. O atendimento correu bem na manhã desta quinta-feira. Por aqui, são mais de 20 atendentes. Isso é o brasileiro, o jeitinho brasileiro, achar tudo para a última hora, né? Vale lembrar que o título de eleitor de quem não passar por este processo é cancelado. E lá na frente, quem não puder comprovar que participou das eleições, terá que pagar multa. E ainda pode ficar impedido de tirar documentos, como o passaporte. Ele é um sistema mais seguro, né? Que visa garantir a mais... dá mais lisura ao sistema eleitoral brasileiro. E com certeza ele garante mais celeridade, sim, ao processo eleitoral. Valeu!